A vida não espera você estar bem. Levante todos os dias, agradeça a Deus por estar vivo e continue seguindo em frente. Cuide muito de você, porque se alguma coisa acontecer com você, o mundo vai continuar girando. E lembre-se, se você não trabalhar para alcançar o seu sonho, alguém vai te contratar para alcançar o sonho dele. Trabalhe duro e em silêncio. E nunca se arrependa do seu passado. Aprenda com ele e tente ser melhor a cada dia. Pode ter certeza, você vai conseguir. Evite absorver a energia do outro, trazendo para a sua vida problemas que não são seus. O que o outro escolheu viver foi uma decisão dele, são as escolhas dele. Acredite, não tem problema em você tentar ajudar, em ser solitário. Mas mantenha em mente que às vezes não importa o que você faça, as pessoas só mudam se elas quiserem. E aí O que é isso? O que é isso?